Ele vai vir em mim cara, ele vai tirar o melhor do time aqui mano, mas tá dando dano, se bem que o Fido tá dando mais do que eu, ele tá matando, ele tá dando dano no ultima fase, entendeu? Mas tudo bem. Alone galera, vem vem vem, suem, suem, meu amor, suem, meu amor, pulalau, suem. Ai desculpa se eu só me deu alto de dano. Tá duelando. Vem também Jack. Boa, te deu kill. Nossa, te deu kill né? Qual eu não vi, qual eu não vi?